Eu Vou Dançar Porque sei que ele adora A ginga da cadência Que faz requebrar Basta ouvir a introdução Para entrar na marcação Caramba, isto é o samba Isto é o que eu quero dançar Ai, ai, ai E bem longe de todos Nós dançamos Quando o samba é pra sonhar Nosso romance É mais lindo Ao luar A beijar Ai, som tão brasileira Como o samba que eles tocam Que só os brasileiros Podem entender Pois no sangue nós trazemos Este ritmo gostoso Caramba, isto é o samba Isto é o que eu quero dançar O samba é o samba O samba é o samba E bem longe de todos Nós dançamos Quando o samba é pra sonhar Nosso romance É mais lindo É mais lindo Ao luar A beijar Ai, som tão brasileira Como o samba que eles tocam Que só os brasileiros Podem entender Pois no sangue nós trazemos Este ritmo gostoso Caramba, isto é o samba Isto é o que eu quero dançar O samba é o que eu quero dançar